Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando como a gente pode usar a nosso favor o estresse e a ansiedade. Nem todo estresse é negativo, na verdade é necessário. É ele que estimula você a mudar as coisas quando você está insatisfeito. É ele que faz você ficar motivado para ir em busca dos seus objetivos, dos seus ideais, dos seus sonhos. Assim como a ansiedade, também nós temos a ansiedade positiva, aquela ânsia, aquela motivação, aquela vontade de fazer as coisas. Uma ansiedade como uma felicidade, uma motivação, êxtase, seja para viajar, seja para encontrar uma pessoa. Então, a gente tem que também começar a visualizar o estresse e a ansiedade, não só de uma forma negativa, de uma forma exaustiva, de uma forma que drena a nossa energia, mas também começar a gerenciar esse estresse e essa ansiedade, principalmente quando estiver em excesso, quando isso já começar a ser nocivo, prejudicial para a nossa saúde física, mental. Então, assim, o vídeo de hoje eu quero que vocês começam a analisar como uma autoanálise mesmo, uma observação de si, quando que essa ansiedade, esse estresse começa a ser a mais do que deveria, para que você possa canalizar, gerenciar esse estresse, essa ansiedade, mas de uma forma positiva. Ao invés de ficar nervoso, com dor de cabeça, com taquicardia, com insônia, com irritabilidade, com problemas gastrointestinais, que são vários os sintomas do estresse e da ansiedade. O estresse é aquela reação de luta e fuga e a ansiedade é aquela pressa, aquele adiantamento, aquela precipitação. Então, a gente começar a perceber quando isso está de forma elevada e começar a ter um pouco mais de domínio sobre essa energia, gerenciando ela, canalizando ela, direcionando para coisas que a gente deseja, para objetivos, metas, conquista, para trabalhos, seja trabalho na vida profissional, na vida sentimental, na vida pessoal ou na vida até mesmo com a gente mesmo, existencial, né? O nosso estado de espírito, seja canalizando isso para uma boa leitura, para uma boa palestra, para atividade física, para meditação ou até mesmo fazendo disso um combustível, uma motivação, uma energia para alcançar coisas que às vezes você acha impossível, acha difícil demais. Então, o vídeo e o recadinho de hoje é uma orientação e uma dica para que você se observe, analisa, identifica quando o estresse e a ansiedade estiver elevado, começando a te fazer mal e gerencia ele, canaliza, direciona ele para conquistas de métodos objetivos. Então, usar essa força a mais para alcançar coisas que você deseja. Então, boa sorte na sua jornada, se inscreva no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro das novidades quando tiver vídeos novos e receber a notificação. Um abraço e até o próximo!